Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Olha só, neste vídeo eu tenho duas informações importantíssimas para aqueles que estão recebendo o auxílio emergencial. Olha só, a primeira é, nem todos irão receber a segunda parcela em maio. É isso mesmo, surpreenda-se, nem todos irão receber a segunda parcela do auxílio emergencial em maio. E também, a partir do dia 30 de abril, tem mudanças no Caixa Tem e eu vou trazer essas informações para vocês neste vídeo. É um vídeo de utilidade pública muito importante para todos que recebem benefícios do governo federal. Fica comigo neste vídeo, está bem interessante, conto com você até o final, tá bom? Olha só, gente, seja um dia abençoado para você e sua família. Muita paz, muita vida, muita prosperidade e muita saúde neste momento. É o desejo do fundo do meu coração, de verdade, tá? E você que é novo por aqui, você que é nova por aqui, eu já quero te fazer um convite. Aqui embaixo, olha, olha para baixo aí, tem um botão vermelho, me ajuda a atingir a marca de 800 mil inscritos. Nosso objetivo é levar esse conteúdo para o Brasil inteiro. Preciso muito da sua ajuda. Aqui embaixo, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, compartilhe também esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Aqui nós tratamos sobre direito dos trabalhadores, auxílio emergencial, bolsa família, direitos aposentados. Então, todos os dias nós temos informações, atualizações para essas pessoas. E eu preciso da sua ajuda, tá bom? Vamos lá, gente. Olha só, antes de eu trazer a mudança do Caixa Tem, ontem nós fizemos uma live, muita gente pediu para eu repetir aqui e colocar na tela o que acontece em relação ao calendário do mês de maio. da segunda parcela do auxílio emergencial. Nem todos irão receber a segunda parcela em maio. Olha o absurdo que o governo trouxe nesse calendário. E eu quero que você coloque aqui nos comentários se você concorda com esse calendário ou não. Vamos nos mobilizar para que o governo mude, antecipe esse calendário. Assim como ele fez em abril, embora foram dois dias, nós precisamos que esse calendário de maio seja antecipado. Sabe por quê, gente? Olha só, calendário de maio, segunda parcela. Na tela aí para você dar uma olhada. Quem nasceu em janeiro vai receber a segunda parcela dia 16 de maio. Quem nasceu em fevereiro vai receber dia 19 de maio. Quem nasceu em março vai receber no dia 23 de maio. Quem nasceu em abril vai receber no dia 26 de maio. Quem nasceu em maio, 28 de maio. Quem nasceu em junho, 30 de maio. E olha só, atenção, atenção, quem nasceu em julho só vai receber a segunda parcela dia 2 de junho. Quem nasceu em agosto só vai receber a segunda parcela dia 5 de junho. Quem nasceu em setembro só vai receber a segunda parcela 9 de junho. Quem é de outubro só vai receber a segunda parcela dia 11 de junho. Quem é de novembro só vai receber a segunda parcela dia 13 de junho. Quem é de dezembro só vai receber a segunda parcela dia 16 de junho. É muito tempo. Então de julho a dezembro, de julho a dezembro, o pessoal que recebeu a primeira parcela em abril, só vai receber a segunda em junho. Quem nasceu de julho a dezembro, atenção, a segunda parcela do auxílio emergencial, somente em junho. Esse é o calendário para quem não é Bolsa Família. Para quem é Bolsa Família, é o calendário que já está rodando. Não teve essa alteração. Agora, para quem não é Bolsa Família, vai ter que esperar 40 dias para poder receber a segunda parcela do auxílio emergencial, que é um absurdo. Um absurdo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tem mudanças no Caixa Tem. O Caixa Tem, a partir do dia 30 de abril agora, vai estar disponibilizada a função PIX. Muita gente me perguntando quando poderia utilizar a partir do dia 30 de abril, conforme essa matéria do Globo, vão poder ser utilizados o PIX, para poder fazer transferência, agendar os pagamentos. Só não vai poder fazer o PIX, a exceção é de conta do mesmo beneficiário. Mas o restante vai poder utilizar o PIX a partir do dia 30 de abril. Uma informação importante. Seguindo aqui a questão do calendário, olha só. Quem é Bolsa Família, quem é Bolsa Família vai receber o auxílio emergencial NIS final 5 no dia 23, NIS final 6, dia 26, NIS final 7, dia 27, NIS final 8, dia 28, NIS final 9, dia 29, NIS final 0, dia 30. Esse é o calendário. Gente, eu passei aqui para trazer essas informações para vocês e que você me ajude a compartilhar esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar no Paulo Guedes, precisa chegar no ministro da Cidadania, João Roma, no presidente da República, Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães, precisa chegar nessas pessoas para que se sensibilize e antecipe este pagamento da segunda parcela. É lamentável este calendário. Não sei qual que é a sua opinião. Saindo daqui, eu continuo lá no meu Instagram, Roberto Conceição Oficial. Roberto Conceição Oficial. Dia de paz, vida, prosperidade e saúde para você.